Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jorge Jesus aceita a aquisição da seleção da Arábia Saudita em abril. Flamengo e Jorge Jesus chegaram a negociar uma possível volta do técnico ao comando do mais querido. Porém, as conversas não avançaram, e Jorge Sampaoli assumiu o elenco rubro-negro. O técnico português, que ficou no Fenerbahçe, está agora a caminho de um acordo com a seleção da Arábia Saudita. Até agora, foi acordado um contrato entre as partes por um período de três anos, e um salário anual de cerca de 10 milhões de euros, euros em português, ou seja, 51 milhões de R$. No entanto, isso aconteceu apenas nos últimos dias. Jorge Jesus chegou a ser considerado um dos alvos da CBF, para assumir o comando da seleção brasileira. No entanto, a empresa decidiu esperar pelo italiano Carlo Ancelotti, da Espanha, que está atualmente treinando o Real Madrid. segundoato, o Real Madrid. E aí